Não basta terem sido enganados, tratados como escravos e torturados, os trabalhadores das vinícolas libertados pela polícia no Rio Grande do Sul agora são alvo de racismo. O criminoso, sim, criminoso, porque racismo é crime, é um vereador da extrema direita, um tal de Sandro Fantinel, parlamentar de primeiro e, espero, último mandato. No discurso xenofóbico que proferiu na Câmara de Caxias do Sul, esse senhor disse toda sorte de impropérios, vomitou preconceito não só contra os trabalhadores que eram mantidos como escravos, mas ofendeu também todos os nordestinos. Referiu-se aos baianos como, aspas, aquela gente lá de cima. Disse que era preferível contratar argentinos, pois eles eram limpos trabalhadores que mantêm a casa limpa e ainda agradecem aos patrões. Disse também o tal Fantinel que a única cultura dos baianos era tocar tambor na praia, ignorante. Como se não bastasse, o vereador ainda colocou em dúvida a situação de escravidão que foi denunciada pelo Ministério Público do Trabalho e disse que os trabalhadores resgatados, na verdade, queriam receber sem trabalhar. Por motivos óbvios, eu não vou publicar o discurso odioso desse político, mas faço questão de ser mais uma a denunciar o crime de racismo cometido na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Racismo, sim, previsto na Lei 7.716, que diz ser crime praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena vai até três anos de cadeia. Se o vereador vai pagar pelo que disse, eu não sei. Se ele vai responder por racismo, deveria, né? O que eu sei é que ele já foi expulso do partido, o patriota. O que falta é a Câmara Municipal de Caxias do Sul provar ao Brasil que ela não compactua com racista, que ela não acolhe racista, que ela não protege racista. Falta aos vereadores caçarem o mandato de Sandro Fantinel por quebra de decoro, para que também a Câmara de Caxias do Sul não seja ela mesma apelidada de racista. Eu sou Raquel Cherazade, sou nordestina com muito orgulho e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.